O Marketplace da Shopee surpreende mais uma vez. Eles estão mostrando que eles vieram para o Brasil para ficar, que eles vieram para ganhar mercado. Isso explica todas as promoções que eles fazem, todos os cupons de frete grátis que eles dão e agora o comissionamento para produtos mais caros. Isso mesmo, o comissionamento para produtos mais caros será diferente do comissionamento de produtos mais baratos. Isso por quê? Porque agora eles querem aumentar o ticket médio. Então já fica a dica para você. Se você não tem produto caro na Shopee ainda, comece a vender produtos mais caros que eles vão focar em aumentar o ticket médio dentro da Shopee. Quer saber mais sobre esse assunto? Já já vou te explicar como vai ficar esse comissionamento. Mas antes disso, vou pedir para você sentar o dedo em curtir aqui no canal que o YouTube entende que é um assunto relevante. Então curte aí. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Eu me chamo Gilmar Teobaldi, caso você tenha caído de paraquedas aqui. Sou fundador aqui da Academia do E-Commerce. A gente tem uma operação real no comércio eletrônico e a gente só traz aquilo que funciona e aquilo que não funciona aqui para os vendedores. Também deixa teu comentário aqui abaixo depois sobre o que você acha dessa nova política de frete da Shopee. Bom, mas antes de eu te falar como que ficou, vou te falar como que é nesse momento. Nesse momento, você pode escolher essas duas opções aqui. O frete padrão ou o programa de frete grátis da Shopee. Se você aderir pelo frete padrão, é 12% que você paga para a Shopee. Só que tem algumas limitações. O frete grátis a partir de R$50,00 e só dois cupons de desconto por comprador. Agora, já no programa de frete grátis da Shopee, eu até conselho a utilizar esse porque vende bem mais. São cinco fretes grátis por pessoa por mês. E também é acima de R$20,00. A pessoa já ganha esse cupom, já ganha esse frete grátis. Ou seja, isso faz com que as vendas impulsionam muito aqui no Brasil. Eles têm sido muito agressivos em distribuir cupons de frete grátis e fazer oferta relampa. Enfim, na Shopee está vendendo muito por conta de várias ações que eles têm feito para ganhar mercado. Mas sempre foi voltado para o ticket médio baixo, utilizando esse sistema de frete grátis. O padrão ou o programa de frete grátis. Isso muda? Isso não muda. Porém, para produtos mais caros, o Shopee limitou em R$100,00. Você fazer uma venda de R$1.000, R$2.000, R$3.000, não vai pagar mais do que R$100,00. Ou seja, se você for vender um celular na Shopee, você vai pagar R$100,00. Para vender um celular de R$3.000,00 que você pagaria, sei lá, R$450,00, R$500,00 de comissão, você vai pagar só R$100,00. Mas eu vou te passar exatamente a partir de que preço que você vai começar a ter esse benefício do frete grátis. Se você não vende na Shopee ainda, mas já vende em algum outro canal, você pode utilizar aqui, lojahub.com.br, o integrador que você pega todos os anúncios que você já tem e tem integração 100% funcionando com o Shopee. Você pode controlar o estoque, publicar, receber o pedido, tirar nota fiscal, tudo pela loja Hub e isso vai automatizar o teu negócio. Isso para facilitar para que você comece a vender mais rapidamente na Shopee. E aproveite essa novidade que a Shopee está oferecendo de reduzir os custos na comissão em produtos mais caros. Se você usa o programa de frete grátis da Shopee, onde você paga 18%, que é 12% mais 6%, acaba dando os menos de 18%, né? Tem um gráficozinho que eu vou colocar aqui para você entender. Se você utiliza o programa de frete grátis da Shopee, produtos acima de R$500, você já começa a ter benefício. Se for R$550, você já pagaria ali uns R$120, R$115, você já vai pagar apenas R$100. Então, se o teu produto está anunciado no programa de frete grátis da Shopee, produtos acima de R$500, você já tem o benefício de pagar apenas R$100 por vendas. Agora, em produtos que você tem anunciado, na tua conta tem anunciado, utilizando o padrão que é 12% da Shopee, que é o sistema de frete grátis padrão, que é 12% que você paga, em produtos acima de R$850, você só vai começar a pagar R$100. Não paga mais. Ou seja, para quem vender produtos caros, vai ser muito bom vender o da Shopee. Uma estratégia interessante é você participar do programa de frete grátis da Shopee e vender produtos de R$700, R$800. Cara, vai bombar, porque você vai conseguir vender mais barato do que nos outros marketplace. A comissionamento nos outros marketplace é praticamente o mesmo, né? 16%, 17%, 18%, 19%, dependendo do produto. Por exemplo, se eu vender um kit de mala de viagem no Mercado Livre é 19%, na Shopee é 18%. Só que o que acontece? Um kit de mala de viagem hoje está R$900. Só o que acontece? Eu vou pagar R$100 no Mercado Livre, 19% de R$900 dá R$170. Ou seja, eu consigo vender R$70 mais barato. Para produtos mais caros, a Shopee vai ser mais barato. Além de não cobrar o frete do comprador, né? Porque o frete é pelo menos uns R$60, R$70 também. Exemplo de um kit de mala de viagem. Por que eu falei que a Shopee surpreendeu novamente? Porque ela abre a mão de lucrar mais, mas automaticamente você, vendedor, talvez não vá lucrar mais. Você vai vender um pouco mais barato. Mas o marketplace da Shopee ganha. Por quê? Porque vai vender mais dentro do marketplace. Os preços estarão mais baixos dentro da Shopee. Isso é uma estratégia de ganho de mercado. Ele não está cobrando mais barato para você porque eles são bonzinhos, que eles gostam de você. Não, eles querem ganhar mercado. Mas agora eles querem ganhar mercado em produtos acima de R$500. Por isso que eles fixaram em R$100 o quanto você vai pagar. Bom, se você gostou do vídeo, vou pedir que você se inscreva no canal, comente aqui embaixo. Coloca ali, eu fui até o final e gostei do vídeo. Eu fui até o final e eu acho que isso vai piorar, eu acho que isso vai melhorar. Todo comentário é bem-vindo aqui embaixo, desde que ele some com a comunidade que nos assiste aqui no YouTube. Valeu, até o nosso próximo vídeo.